Ok pessoal, botei gravar aqui, não estava nem com o microfone na cabeça agora sim. Bom pessoal, vejo que a gente tem o nosso mapa aqui, porém eu não consegui, a gente viu que no final da última aula ele não mostrou aqui a parte do zoom, a gente não conseguiu dar o zoom aqui nele, então a gente precisa ver o que aconteceu que a gente não conseguiu dar o zoom, então aqui a princípio pelo que eu estou revisando, aqui parece que está tudo ok, certo? No main aqui que parece que nós temos um erro, tanto é que ele diz aqui envid, layout, param, linear, align, parent button, parei de falar porque dei uma bocejada aqui, que está louco, rapaz, quase meia noite e o cara só não começa a bater mesmo. Bom, agora, ah claro, mas eu sou um boca aberta mesmo, agora que eu percebi que na verdade estou usando aqui dois linear layout, então dessa forma, como se o meu pai aqui é um linear layout, então eu não vou conseguir colocar um outro objeto em cima dele, tá certo? A gente precisa alterar esse cara aqui para relative layout, conforme eu expliquei, inclusive lá no curso de Android 1, primeiro curso de Android, a gente viu isso daqui, relative layout, só vai, ah, olha só, vejo que até sumiu já o erro daqui, pessoal, vejo que já sumiu até o erro daqui, isso significa que se a gente mandar rodar a minha aplicação aqui, possivelmente ele já vai funcionar já de cara, então vejo que às vezes é um detalhezinho besta, um detalhezinho assim, absolutamente de nada, mas que às vezes dá um trabalhinho desgraçado aí para tu se ajeitar, mas tudo bem, vamos lá, vamos abrir, opa, vejo que já deu o sinal aqui do zoom, do mais, do menos aqui, agora é só nós esperarmos para carregar aqui e aí a gente já estará visualizando aqui a parte do zoom, olha só, muito bem, olha só, vamos aqui, ah, aqui, que bicho velho, então tu clica e aparece aqui para tu dar o zoom aqui, menos, ah, show de bola, muito bem, essa aqui é a minha cidade de carazinha, agora inclusive com zoom e tudo, né, tudo o que tem direito, então inclusive, deixa eu dar um zoom aqui agora, um zoom, 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 zoom aqui, só para vocês terem uma noção aqui, para quem não conhece carazinha, certo, aqui a universidade onde eu ministro aula, olha só que barbada que é, né, cidade grande, o cara demora uma hora às vezes para ir trabalhar, olha aqui, ó, aqui a universidade, aqui a universidade que eu trabalho, certo, e daí eu pego ou venho por aqui, certo, ou eu venho por aqui, e olha onde eu moro aqui, ó, a universidade está aqui, ah, aqui está o clube onde eu jogo meu tênizinho, aqui tem as quadras de tênis, ó, aqui está o clube, e eu moro aqui, ó, exatamente nesta casa aqui, então eu moro a três quadras do clube aqui, né, com as quadras de tênis e tudo mais, certo, se a gente der uma aproximada aqui, vai ficar melhor ainda de a gente estar visualizando, tá, então, realmente é uma coisa fantástica, e olha só, a qualidade até está razoável aqui, né, está mais ou menos a nossa qualidade, então, aqui é o clube, aqui dá para ver bem as quadras de tênis, se alguém um dia quiser jogar um tênizinho comigo, vai ter que ser bom para eu ganhar um tênis, hein, eu não sou muito fraco no tênis, não, ah, ah, certo, então está aqui, olha só, então, controle de zoom inserido, funcionando aqui, pessoal, perfeitamente, fantástico, simples, fácil, né, então, agora sim, dá para ver bem certinho aqui as quadras de tênis, ó, são seis quadras de tênis, e aqui, exatamente nesta casa aqui eu moro, ó, exatamente nesta casa aqui, vejo que, na verdade, a rua, a rua está passando um pouquinho do lado ali, ó, do que a rua traçada aqui pelo Google, dá um pouquinho fora, então, eu moro exatamente nesta casa aqui, né, três quadras aqui do clube, certo, então, essa é a grande vantagem de você não morar numa cidade com 70 mil habitantes que nem eu, né, que tudo fica mais simples, mas também, se você quiser comprar alguma coisa, ir para um shopping, você vai ter que ir para outras cidades, que aqui tem pouca coisa nesse sentido, mas, está aqui, pessoal, então, vejam só que fantástico que é, já implementaram a parte de zoom, certo, já está funcionando aqui perfeitamente, e agora, simplesmente, é dar continuidade aqui ao curso, valeu, um abraço, até mais e tchau.